eu não sei o que fazer o que fazer o que eu não sei o que fazer porque eu não vou morrer agora eu não sei o que fazer o que fazer e aí oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.